Estou andando aqui nesse caminho, lembrando aqui daquela passagem na Bíblia que descreve os discípulos, dois discípulos no caminho de Emmaus, eles estavam andando, de repente apareceu alguém do lado deles e como eles estavam muito tristes porque Jesus havia morrido, já estava no terceiro dia e eles saíram de Jerusalém e pela tristeza deles Jesus chega já ressurreto perto deles e eles não percebem porque a tristeza deles e a decepção deles era tão grande que eles não conseguiam enxergar Jesus e aí Jesus pergunta para eles o que estava acontecendo e eles chegam e falam assim, ah, mas onde é que você estava? Você não está sabendo do que aconteceu? Aquele que era o Messias morreu, né? Nosso Senhor, a nossa esperança e eles continuam andando, igual nós estamos aqui agora e eles não percebem que Jesus estava do lado deles e Jesus dá uma verdadeira aula para eles sobre o Velho Testamento, sobre aquilo que direcionava justamente para ele, Jesus, né? E lá pelas tantas, chegando lá no destino deles, eles gostaram do papo com Jesus e falaram, não Senhor, por que o Senhor não fica aqui? Não vai não, já está tarde, fica conosco, venha cear conosco. E aí Jesus volta e aceita o convite deles e eles, na ceia, é que os olhos deles são abertos justamente para enxergar Jesus ali e aí é hora que Jesus parte o pão e eles percebem pelas mãos dele que era o Cristo. Coisa maravilhosa. Imagina! E aí eles caíram em si e viram o erro que estava cometendo e eles chegaram, voltaram para Jerusalém, lá para o caminho onde eles, para o lugar onde eles nem deviam ter saído. E isso aplicando para nós, muitas vezes a gente está caminhando na vida e a gente não percebe que Deus está conosco. Ele está do nosso lado, mas a gente acha que a gente é autossuficiente, a gente não precisa, não precisa, não precisa de parar, não precisa de orar, não precisa de ler a palavra. Ah, porque eu consigo, eu sou forte, eu tenho conhecimento, tenho dinheiro, tenho emprego, tenho uma família, estou bem. E aí a gente não percebe isso, que Deus o tempo todo está conosco, está do nosso lado. E aí que a gente possa pensar sobre isso e nos alegrar por esse entendimento e por perceber Deus do nosso lado. Que Deus te abençoe, que Ele possa abrir os seus olhos e você perceber o quanto Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus!